Música Eu vejo a viola como um instrumento universal, como se fosse tocar qualquer outro instrumento, violão, piano. E nesse instrumento eu tenho que passar algo, né? E nas minhas composições é só isso. Eu não penso nem no ritmo. O ritmo surge na composição. Música A viola no sul do país não é muito comum, mas Sidney de Oliveira faz dela um instrumento universal. Música 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 então hoje a viola vive esse momento de muita gente fazendo coisas então como é que você cria uma metodologia você vai pegando um pouco daqui, você vai pegando um pouco dali você vai formando todo esse repertório porque o que você precisa para tocar um instrumento? você precisa de preparação técnica que nada mais são do que os exercícios de escalas de arpejos, ligados, saltos, desenvolvimento muscular e depois você precisa do que? do desenvolvimento de repertório que tem que ser progressivo então aí entra naquele esquema de músicas de primeiro ano segundo, terceiro, quarto, quinze, sexto então nós já temos essa preocupação e duas universidades que já tem cadeira de viola no Brasil uma delas é a USP a outra é a, como se chama? chama-se o LM que era aquela Universidade Livre de Música do Tom Jobim que agora parece que mudou o nome e se eu não me engano a Cantareiras quer introduzir também um curso de viola a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim e se eu não me engano a Cantareiras Livre de Música do Tom Jobim São todas de luthiers, né? Tem uma viola que não é minha, que foi um aluno meu que me emprestou, das quatro, as três são minhas, duas são de luthiers do Rio Grande do Sul, o seu Ahri, ele é de Gravataí, perto de Porto Alegre, e a outra é do Virgílio de Lima, que é de Sabará, né? Famoso, é, a maioria dos violeiros usam essa viola, e a que o meu aluno me emprestou, eu fiquei encantado quando ele levou essa viola, eu não conheço ainda esse luthier, que é o João Batista, ele é de uma viola fantástica, quando eu pedi ela emprestada para tocar, ele ficou feliz porque eu ia tocar na viola dele, então são todas de luthier, tá, no show. . 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto